Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Triste a Deus, Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos, morreu nesta quarta-feira, 8 de setembro, após perder uma batalha contra o câncer. Ele enfrentava um câncer no peritônio, membrana que envolve a parede abdominal, desde setembro do ano passado. A morte foi confirmada por fontes da revista Quem. Publicitário por formação, Dudu Braga, também era produtor musical, radialista e jornalista. Ele apresentava um programa de rádio chamado As Canções Que Você Fez Pra Mim, em mais de 40 emissoras do Brasil e de Portugal, onde falava das histórias por trás das canções do pai. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Dudu Braga. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração dos familiares e amigos. Se você é novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.